Pra que ficar tão triste Desse jeito Tira essa dor do peito Filho meu, estou aqui Pois filho, eu ouvi você chorando E até mesmo falando Deus se esqueceu de mim Pode o mundo desabar O oceano até secar Filho meu, eu vou agir E operando eu, quem impedirá? Se for preciso, eu faço até o sol parar Mas as minhas promessas eu irei cumprir Por te amar eu faço o grande mar se abrir Por te amar eu faço a muralha cair Por te amar eu dei a minha própria vida O morte é o terceiro dia, eu ganhei de mim Por te amar eu faço a noite vir a dia Por te amar eu faço até o sol parar Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente E operando eu, quem impedirá? Não diga que és fraco porque eu sou forte Eu sou aquele mesmo que venceu a morte Levante a cabeça, eu contigo estou E vou fazer de ti Um grande vencedor Pode o mundo desabar O oceano até secar Filho meu, eu vou agir E operando eu, quem impedirá? Se for preciso, eu faço até o sol parar Mas as minhas promessas eu irei cumprir Por te amar eu faço o grande mar se abrir Por te amar eu faço a muralha cair Por te amar eu dei a minha própria vida O morte é o terceiro dia, eu ganhei de mim Por te amar eu faço a noite vir a dia Por te amar eu faço até o sol parar Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente E operando eu, quem impedirá? Não diga que és fraco porque eu sou forte Eu sou aquele mesmo que venceu a morte Levante a cabeça, eu contigo estou E vou fazer de ti Um grande vencedor 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 Obrigado.